Você gosta de esperar? Eu também não gosto de esperar. Aliás, quem é que gosta de esperar, minha gente? Ninguém. E é o que acontece, com o plano odontológico VIP da Dental Center, você tem atendimento imediato. Além de coberturas para urgências, para restaurações, para cirurgias, até para canal, tá? São mais de 150 procedimentos que são cobertos por esse plano. Então, esperar para quê? Jamais! A Dental Center, há 30 anos, cuida do bem-estar da sociedade paraibana e isso é muito bacana. Então, sinta-se melhor, sorria, mas sorria, com o Dental Center plano odontológico. Vamos embora, Juan? E forró? E forró?